Muito bem, uma boa tarde a todos. Iniciar agradecendo ao Geraldine pelo convite, é uma grande satisfação estar aqui hoje, cumprimentar os meus colegas de painel. Rapidamente dizer para vocês como eu pretendo usar os meus 10 minutos. Eu gostaria de falar um pouco sobre o agronegócio brasileiro, como ele é percebido. Em especial em âmbito internacional, foi isso que eu combinei com a Geraldine, trazer um pouco essa percepção na nossa visão do agronegócio, como o mundo nos vê e também, de certa forma, checar isso com a realidade. Eu escolhi trazer essas três visões que, na minha maneira de ver, precisam ser reconhecidas e tratadas por nós. É inevitável a gente reconhecer que, infelizmente, há uma percepção ainda muito forte em âmbito internacional de que o agro brasileiro é predatório e insustentável. Essa é uma visão que, infelizmente, ainda prevalece em muitos ambientes. A gente tem que trabalhar para mostrar que isso não é verdade. Por outro lado, uma visão positiva. Muitos, pelo mundo afora, reconhecem que o Brasil desenvolveu um modelo de agricultura moderno, baseado em ciência, permeável a conhecimento. Um país que incorpora conhecimento e tecnologia com grande rapidez. E uma outra visão que prevalece no mundo é que o Brasil é um grande player e seguirá sendo um grande player. O grande potencial de expansão do agro no Brasil é cada vez mais visível. Isso tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo. Muitos canhões se voltam contra nós em função dessa percepção da capacidade competitiva, do protagonismo brasileiro que cresce cada vez mais. Na questão, na primeira visão, essa visão negativa sobre o Brasil, eu acho que ela está relacionada a várias coisas. E nós temos que trabalhar isso muito bem na nossa comunicação e na nossa interação com o mundo. A percepção de que o Brasil é um país mega diverso e, de fato, nós temos a maior diversidade biológica no mundo. Essa é uma questão difícil. O Brasil tem biomas um tanto complexos. Infelizmente, há ainda a percepção de que o Brasil tem dificuldades de conciliar essa sua posição de potência agrícola e potência ambiental, de gerenciar a expansão do agro nesses ambientes de forma cuidadosa e de forma sustentável. Estamos fazendo isso, mas eu acho que temos que trabalhar mais a comunicação e melhorar a percepção de que estamos fazendo a coisa certa no mundo. Apesar do Brasil ter avançado muito na questão da segurança alimentar, em 2014 nós deixamos o chamado mapa da fome, ainda nós temos que reconhecer que há assimetrias muito fortes no mundo rural brasileiro. Nós temos uma parte do mundo rural que não consegue se inserir. Nós temos o Nordeste brasileiro concentrando ainda um número muito significativo de propriedades rurais fora do mercado e fora de uma lógica de inclusão. O Brasil tem um número enorme de assentamentos rurais. Isso tudo contribui para uma imagem muitas vezes negativa do Brasil. Os nossos assentamentos padecem de problemas estruturais, acesso a conhecimento, acesso a tecnologia, a treinamento e capacitação. O Brasil é um país extremamente diverso do ponto de vista cultural, étnico. Nós temos aí a questão indígena, que ainda é um desafio, com o qual nós temos que lidar de forma planejada, de forma inteligente. E a Amazônia, muitas vezes percebida de uma forma completamente equivocada. Tem-se a percepção lá fora de que a Amazônia é uma coisa única e não é. Existem muitas Amazônias, muitas realidades na Amazônia. Então, uma síntese de coisas ou aspectos do Brasil e desse desafio de reconciliar a posição de grande produtor de alimentos e também de uma potência ambiental, que exige de nós uma ação muito mais efetiva, eficaz de comunicação, de branding e de marketing do que o Brasil tem feito de bom na agricultura. O lado muito bom, o Brasil é reconhecido como um país que desenvolveu um modelo de agricultura baseado em ciência. Isso nos permitiu superar o problema da insegurança alimentar no espaço de tempo extremamente curto e, mais que isso, ajudou o Brasil a se projetar como um grande provedor de alimentos para o mundo. Nós temos que usar muito essa característica brasileira, essa permeabilidade para o conhecimento, para a inovação. O Brasil tem um sistema de inovação agropecuária que é invejável, um dos maiores do mundo. Eu estou mostrando aqui algumas imagens de centros da Embrapa, que são unidades de pesquisa no estado da arte. O Brasil é muito reconhecido por isso. Isso fortalece muito a nossa imagem no mundo, um país que soube desenvolver um modelo de agricultura coerente com a nossa realidade para superar os problemas que são típicos daqui. Eu costumo sumarizar os avanços da ciência brasileira nessas três frentes. Nós fomos capazes de, num espaço de tempo muito curto, transformar os nossos solos pobres e ácidos em solos férteis. Nós fomos capazes de fazer um trabalho inédito no mundo de tropicalização de cultivos e sistemas de produção animal. E nós desenvolvemos uma plataforma de práticas sustentáveis que é inigualável no mundo. Nenhum outro país fez o que o Brasil fez para transformar a soja tropical no que ela se tornou, para nos levar à posição de grande liderança na produção dessa oleaginosa, a incorporação de agricultura conservacionista, fixação biológica de nitrogênio. Só essa tecnologia aqui permite o Brasil economizar 15 bilhões de dólares todo ano pela não necessidade de uso da forma química do nitrogênio. A combinação dessas tecnologias de práticas conservacionistas com a tecnologia de transgênicos, com o uso racional de proteção dos cultivos, nos permitiu intensificar a produção de forma inédita. O Brasil hoje em muitas áreas cultiva o seu solo 365 dias por ano. Nós estamos desenvolvendo o que eu entendo será a próxima grande revolução da agricultura tropical, sistemas integrados, integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta. Em pouco tempo a Embrapa acabou de desenvolver o modelo de produção de carne e carbono neutro, integrando produção pecuária com produção de lavouras e de florestas. O Brasil tem toda a condição de se posicionar como um produtor de base segura, com baixa emissão e com sustentabilidade no mundo. Energia de biomassa, eu não preciso falar isso aqui para vocês nesse evento, que ajudou a posicionar a nossa matriz energética como uma das mais sustentáveis do mundo. Os sabores exóticos do Brasil, os sabores da Amazônia, como o Guaraná, como o açaí que ganha o mundo. Isso tudo contribui para fortalecer a nossa imagem. A gente tem que usar mais isso, os avanços da ciência na sustentabilidade, nas práticas sustentáveis, para fortalecer essa posição de grande provedor que o Brasil irá fortalecer. Isso pode trabalhar contra nós, se o Brasil é um grande provedor, os canhões vão se voltar contra nós. Vocês acabaram de ver a decisão americana de bloquear a exportação de carne brasileira. Podem ter certeza que isso tem um pouco essa questão da apreensão e do medo do Brasil em relação à sua capacidade competitiva e o crescimento da sua produção. Ainda assim, o Brasil tem 61% do seu território em vegetação nativa. Nós usamos só 8% do nosso território para plantar todas as lavouras e todas as florestas cultivadas no Brasil. Menos de 20% para a nossa pecuária. O Brasil tem um espaço gigantesco para a expansão da sua agropecuária. E em cima disso tudo, nós temos a lei ambiental mais restritiva do mundo. O Código Florestal poderá se tornar uma base fantástica para o Brasil desenvolver o seu branding, a sua imagem para o mundo. O Brasil tem hoje a política de baixo carbono, de agricultura de baixo carbono melhor estruturada no mundo. A combinação do Código Florestal com a nossa política de agricultura de baixo carbono pode dar ao Brasil condições de desenvolver um branding, uma imagem única no mundo. E nós temos que usar isso de forma inteligente para projetar a nossa agenda de futuro, que certamente será uma agenda de intensificação da produção de forma segura, para elevar a produtividade, reduzir risco, reduzir emissão, poupar recurso, agregar valor, diversificar, especializar a nossa produção. O Brasil é um dos países, um dos únicos países no mundo que pode fazer essas duas coisas de forma eficiência, de forma competitiva, projetando o nosso Brasil como a grande referência para a produção sustentável de alimentos no cinturão tropical do globo. Então, apesar de termos situações difíceis e complexas, uma percepção negativa em relação ao país e à nossa agricultura, nós temos também o outro lado, um país permeável à ciência, que incorpora conhecimento, que tem um potencial gigantesco e todas as condições, tem as instituições, os cérebros, as competências para fazer do Brasil o grande produtor de alimentos e produtos agropecuários e o grande provedor para o mundo, além de o grande provedor para a nossa sociedade. Um grande prazer estar aqui, seguimos falando no debate. Muito obrigada, Maurício. Eu sei que você é um embaixador realmente do agro no mundo, que você anda viajando junto ao ministro Blairo Maggi pelo mundo inteiro, acaba de voltar de uma longa missão na Ásia. Eu sei que você defende esses avanços, essa tecnologia do agro brasileiro por todo o mundo.